Vamos agora resolver o sexto exercício da prova de matemática de segunda fase da FUVEST do ano de 2023. Ele fala para você considerar que o número complexo é apreciado na forma x mais yi e fala para você que i² é igual a menos 1. O primeiro item pede para você determinar o valor de b, de modo que a parte real desse número complexo seja nula. Bom, o primeiro passo vai ser você multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. Então, você vai precisar fazer a distributiva. Daí, você vai ver que a parte real do numerador vai ser 2 mais b, a parte imaginária vai ser b menos 2. Embaixo, você vai fazer diferença de quadrados, só que daí você vai precisar fazer, então, 1² menos i², ou seja, você vai ficar com 1 mais 1. E daí, você pode desmembrar a parte real da parte imaginária, de modo, então, que o valor de b, para que a parte real desse complexo seja nula, vai ter que ser, então, menos 2. O segundo problema pede para você determinar a solução da equação em z, módulo de z menos z é igual a 1 mais 2i. Aqui, é interessante você notar o seguinte, módulo de z é um número real, e, portanto, se você jogar esse menos z para o outro lado, você vai ter essa expressão, e podemos dizer ainda que z é um x mais y, então, módulo de z vai ser 1 mais x mais i, 2 mais y. E, bom, isso aqui, certamente, é um número real, de modo, então, que o valor de y é menos 2, justamente para que você consiga anular a parte imaginária desse número complexo todo aqui, certo? E agora, resta você descobrir qual é o valor de x, uma vez que z é x mais yi. Bom, o que você pode fazer é, simplesmente, utilizar o fato de que módulo de z, então, vai ser x² mais y², e isso vai ser 1 mais x. Então, você eleva ao quadrado, então, você vai ter x², y² vai dar 4, e, do outro lado, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, de modo que você elimina o x², e, portanto, encontra que x vale 3 sobre 2. E, como resposta final, você vai dizer que z é 3 sobre 2 menos 2i. E aqui você tem um exercício um pouco mais difícil, porque ele vai combinar certos tópicos teóricos de números complexos com geometria analítica. Ele pede para você determinar o valor de A para que a equação descreva uma circunferência no plano cartesiano. Você percebe que é uma circunferência genérica porque ele não especifica o centro, tampouco o seu raio. Então, vamos mexer nessa expressão que nos foi dada antes de aventar a possibilidade de termos uma equação de circunferência. A que multiplica z conjugado de z, mais 1 mais i, z, mais o conjugado desse número complexo, mais 1, tudo isso é zero. Então, alguns tópicos teóricos importantes. O primeiro deles é que z conjugado de z é módulo de z ao quadrado. E o segundo é que w mais w barra, sendo w um complexo qualquer, é duas vezes a parte real de w. Então, eu vou substituir esses dois tópicos teóricos lá na expressão. Eu vou ter, então, A que multiplica módulo quadrado de z, mais... E aqui não vai ter jeito, você vai precisar fazer a distributiva de z por 1 mais i, considerando que z é x mais yi. Então, você vai ficar com x menos y para a parte real e a parte imaginária x mais y. E, bom, vamos utilizar, então, o segundo tópico teórico. Perceba que você tem exatamente um w aqui e ele aparece como conjugado na medida em que você tem a barra cobrindo todo o produto de z por 1 mais i. Certo, então, isso aqui seria o seu w e a parte real de w acaba sendo x menos y. Então, você vai ter duas vezes x menos y, mais 1, tudo isso igual a zero. Bom, o módulo de z vai ser a raiz quadrada de x² mais y². E, com isso, vamos ficar com A que multiplica x² mais y², uma vez que o módulo de z está ao quadrado, eu sumo com a raiz. E depois você só copia os termos residuais. Então, com base nessa equação, nós vamos ser capazes de identificar para quais valores de A que vamos ter uma circunferência. Então, vamos relembrar a equação geral de uma circunferência. E, a partir dessa expressão em amarelo, vamos investigar de que maneira as potências de x e y se comportam. Então, você vai ter x² mais y² menos 2x₀x menos 2y₀y menos r², eu trouxe para o lado esquerdo da equação, mais x₀² mais y₀², certo? Então, vamos avaliar o que temos aqui. Eu vou dividir a nossa equação em branco por A, do modo que eu vou ficar com x₂ mais y₂ mais 2 sobre Ax menos 2 sobre Ay mais 1 sobre A. Tudo isso é igual a zero. Então, por uma mera questão de correspondência de termos, você há de concordar que 2 sobre A vai ser menos 2x₀. Basicamente, o que eu estou fazendo é avaliar esse termo e esse termo. Como eu já tenho o x e o x, o coeficiente que acompanha o x tem que ser igual. Eu vou fazer isso para o y também. Então, menos 2 sobre A vai ser igual a menos 2y₀. E, por fim, 1 sobre A vai ser igual a x₀² mais y₀² menos r². Então, você tem esse sistema de onde eu posso extrair que x₀ é menos 1 sobre A, o y₀ é 1 sobre A. Bom, aqui eu vou ter 2 sobre A² menos r². Eu vou apenas substituir o x₀ por menos 1 sobre A e o elevar ao quadrado. A mesma coisa para o y₀. E, bom, o r² vai ser 2 sobre A² menos 1 sobre A. Você consegue simplificar isso para 2 menos A sobre A². E isso tem que ser maior que zero. Não só porque você tem um r², mas ele tem que ser maior que zero e não maior ou igual a zero porque você está lidando com uma circunferência. Se você contemplar o caso em que R é zero, você não vai ter uma circunferência. Por isso, você deve se atentar para a utilização do maior que zero. E, bom, para isso aqui ser maior que zero, como o denominador sempre vai ser maior que zero porque ele é um A², significa dizer que o A tem que ser menor do que 2. E essa aqui seria a sua resposta. Então, desde que o A seja um número menor que 2, você vai ter a expressão dada representando uma circunferência no plano cartesiano. Bom, então, apenas a título de um retrospecto breve, No primeiro item, você é requisitado a simplesmente utilizar a estratégia de multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do denominador para você fazer uma racionalização e depois investigar para que valor de B o número complexo obtido vai ter uma parte real nula. No item B, você vai ser requisitado a resolver uma equação complexa em Z. É interessante você notar o fato de que o módulo de Z é um número real e, portanto, você acaba descobrindo a parte imaginária desse tal Z. Depois que você descobre a parte imaginária, você acaba tendo, essencialmente, uma única variável, que é o X. Você aplica o conceito do módulo do número complexo e, depois, resolve uma equação em X. E, por fim, o último exercício vai lidar com dois conceitos muito batidos de números complexos. O primeiro deles diz que o produto de Z pelo seu conjugado vai dar o módulo desse Z². E o segundo tópico importante é você saber que, quando você soma um número complexo ao seu conjugado, isso resulta no dobro da parte real desse número complexo. E, posteriormente, você vai precisar se lembrar do conceito da equação geral de uma circunferência. E, para isso, você não precisa decorar a equação como um todo, basta fazer esse passo de demonstrar e fazer a correspondência dos termos com as potências decrescentes de X e Y. E, é claro, por se tratar de uma circunferência, você vai ter que garantir que o seu raio seja um número maior que zero. E, com base nessa condição, você acaba chegando à conclusão de que, para qualquer valor de A menor que 2, a expressão que o exercício nos dá vai representar uma equação, no plano cartesiano, de circunferência.